Está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. Dia 3 de janeiro é o aniversário do nosso querido professor Tolkien, e além do costume de brindarmos, nesse aniversário, Tolkien ultrapassaria o velho Tuque. Havia uma tradição anual chamada Birthday Toast, o brinde de aniversário, que era guardada por Frodo Bolseiro para comemorar o aniversário de seu tio Bilbo e seu próprio aniversário, pois ambos nasceram no mesmo dia e mês. Quando haviam cantado muitas canções e falado de muitas coisas que fizeram juntos, brindaram o aniversário de Bilbo e beberam a saúde dele e de Frodo juntos, conforme o costume de Frodo. E esse costume começou depois que Bilbo Bolseiro deixou Bolsão após a comemoração de seu onzentésimo primeiro aniversário, 111 anos. Então a Tolkien Society manteve essa tradição em nosso mundo primário por meio de um brinde de aniversário em homenagem ao criador de Bilbo e Frodo Bolseiro, nosso querido professor J.R.R. Tolkien. E essa tradição é chamada de Tolkien Birthday Toast, ou apenas Tolkien Toast, um brinde a Tolkien, e é realizada no aniversário do professor, 3 de janeiro de cada ano, às 21 horas no horário local. O brinde consiste em escolher seu copo com sua bebida favorita, com ou sem álcool, e antes de beber o primeiro gole, você brinda dizendo The Professor, ou aqui no Brasil, ao professor. E esse ano é mais um ano especial, porque Tolkien completaria 131 anos e ultrapassaria Gerontius Tuque, o velho Tuque, que chegou aos 130 anos. Então pegue o seu copo, taça ou caneca e vamos brindar ao professor. The Professor, ao professor. Que possamos brindar muitos e muitos anos ao professor juntos. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. E se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro, ou no meu link da Amazon. Na descrição, vou deixar o link pra você comprar um box maravilhoso, o primeiro box da história da Terra-média. E eu também vou deixar o link para a compra do meu livro, Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis. Se você comprá-lo nesse link da loja do Bolseiro, eu vou fazer uma dedicatória especial pra você e te enviar um brinde. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Estamos chegando em 50 mil seguidores, então me ajude aí a divulgar o perfil do Bolseiro no Instagram. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E eu não conheço a metade do Bolseiro no Instagram.